É assim, é pra balançar bem gostoso, eu quero ver essa cara arrochando, viu? É pra beijar na boca sem parar, chupa na língua mesmo, viu? Que gostoso é isso! William da Mídia, o Moral de Andar aí, Bahia! O céu está fechado e escuro, me parece, vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Taca aí, galera do frego! Podia esquecer todas as noites onde a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhou o quê? Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade, leva no meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade, leva no meu peito As lembranças que me valem, por favor Vem balançar! O céu está fechado e escuro, me parece, vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites onde a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade, leva no meu peito As lembranças que me valem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade, leva no meu peito As lembranças que me valem, por favor As lembranças que me valem, por favor As lembranças que me valem, por favor Chama a bola Bora bem galera Nós já bora Quando a lua ilumina teu olhar Peço a Deus para você dizer que sim Quando vejo teu sorriso, acelero o coração Ele bate no compasso da rei E esse amor que é tão forte e feito um vendaval Um baço dia sem te ver que eu chego a passar mal Tua pele é tão macia O teu jeito especial Cheirosa, maravilhosa A razão da minha vida faz meu coração pulsar Cheirosa, maravilhosa Se destaca entre as outras com o brilho do olhar E esse amor que é tão forte e feito um vendaval Passa um dia sem te ver que eu chego a passar mal Tua pele é tão macia O teu jeito especial O teu jeito especial O jardim da minha vida A flor Baixinho boy, deixa aquela cantar Bora a gente assim Cheirosa Cheirosa, maravilhosa A razão da minha vida faz meu coração pulsar Cheirosa, maravilhosa Se destaca entre as outras com o brilho do olhar Cheirosa, maravilhosa Cheirosa, maravilhosa A razão da minha vida faz meu coração pulsar Cheirosa, maravilhosa Se destaca entre as outras com o brilho do olhar Como você já conhece É 100% ao coração Cheirosa, maravilhosa Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro Manda multa Manda multa Manda multa que eu vou pagar Manda multa 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 Você com esse olhar astante não quis enxergar Meu amor, lutei, eu tentei, fiz de tudo E juro não consegui arrancar do pedro e tirar você de mim Teu beijo me aquece por esse tormento Vale pra me escutar Pare, tente me entender E veja nos meus olhos tudo que eu quero dizer pra você Pare pra me escutar Pare, tente me entender Paixão de toda minha vida, só quero você Insegurança foi mais forte, não pude evitar Você com esse olhar astante não quis enxergar Meu amor, lutei, eu tentei, fiz de tudo E juro não consegui arrancar do pedro e tirar você de mim Teu beijo me enlouquece por esse tormento Pare pra me escutar Pare, tente me entender E veja nos meus olhos tudo que eu quero dizer Pare pra me escutar Pare, tente me entender Paixão de toda minha vida, só quero você 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 Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha vai devolvendo a família cabra Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte O rei da atualização, uma bancada de qualidade A azar de quem perdeu, agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo e amanhã vai ter de novo E às nove da manhã, quando você acordar E se perguntar como foi e como é A gente saiu pra jantar e foi ficando A gente saiu pra jantar e foi ficando A gente saiu e ficou pro café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te fez chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha vai me faltando ar Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte Do mundo A azar de quem perdeu, agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo e amanhã vai ter de novo Baixão boy, vem gente E a azar E se perguntar como é A gente saiu pra jantar e foi ficando A gente saiu pra jantar e foi ficando A gente saiu e ficou pro café Cansei de bancar o palhaço Meu coração não é de aço, pode sofrer Ele não é de cimento Só bem tem sentimento A dor que machuca tanto Não dá pra esconder Se teu amor não tem sentido E a solidão é meu castigo Prefiro morrer Sorrindo, querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, sangrando por dentro Não vou suportar Pedaço por pedaço no meu coração Agora eu vejo jogado Agora eu vejo jogados no chão E aí eu juro caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Tchau, boy Tchau, boy Tchau, boy Tchau, boy Tchau, boy Tchau, boy Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Pedaço por pedaço Pedaço por pedaço no meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu juro caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Da minha tristeza e desse meu fracasso Dos apaixonados, pois Essa musica ali não é demais, viu? Essa é pra cumprir, gente Arroz Costosinho e a pintada direto ao coração Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço E a relação com o seu espaço Fiquei sentindo Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei que tô saudade e quer tentar de novo E a nossa vida está em jogo Eu te falei Na hora que você vem dizer que você tá de volta O rei da atualização, aqui a qualidade é garantida E se arrepender Saiba que eu não vivo sem seu toque, sem o teu sorriso E me doeu Eu senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu esperei que você voltasse pra nós Vou voltar pra dizer Não dá pra viver sem a paz desse amor Vou voltar pra guiar O meu caminho O meu caminho A nossa vida está em jogo O meu caminho 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 Me prometa, vai Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Esse amor Esse amor Mais um boi Gostouzinho Gostouzinho, gostouzinho boi Eita, meu dedo sério Essa é romântica demais Essa foi feita pra chorar, meu dedo sério Me lindo Eita, meu parede Obrigado, meu Deus, obrigado por esse corpo, por esse carinho de Jesus, meu Pai Pois o verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível, é impossível Quando vejo uma lágrima no ar São lembranças de um passado que no peito ainda tem E quando a gente faz amor, com tensão me tem outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba Só quem tá sofrendo canta o boy baixinho Pra que viver Sufocando o coração Pra que fingir De ver que acabou Ainda mora Ainda mora no seu peito Quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que mora Pra que fingir Pra que fingir Dizer que acabou Se no fundo Aquele amor Ainda mora No seu peito Baixinho Baixinho boa Deixa baixinho Deixa baixinho Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Deixa baixinho Pra que fingir Essa música É uma grande realidade Uma tarde muito sofrida Deus me abençoou com essa música Que é uma pura realidade Onde algumas pessoas Já passaram Estão passando Ou vão passar Tenho certeza que muitos aqui Estão a procura de aventura Quer preencher seu coração de qualquer jeito Mas gente Não adianta Enganar seu coração Você só vai fazer você sofrer Se aquele amor que te magoou Hoje não está mais contigo Mas você ainda tem um sentimento forte por ele Ou por ela Deixa esse sentimento fluir Não machuque seu coração E que adianta Saquei numa festa dessa Pegar duas, três mulheres Mas quando chega lá em casa Vai dormir sozinho Cama vazia Isso não vale a pena Então quando a pessoa ama de verdade Vale a pena dar uma segunda chance Olhe pra você mesmo Presta a Deus Que essa pessoa mude Que essa pessoa Fortaleza e preencha seu coração Porque ninguém merece ficar sozinho Principalmente o orgulho Deixa a gente só Faz com que o nosso amor Vai embora Gente Faça o seguinte Se olha no espelho Enxergue seu coração Ele tá vazio E dê uma segunda chance Seu amor Pra que viver de ilusão Não vale a pena Ilusão só te preenche de coisa ruim Melhor amor verdadeiro Melhor dar uma segunda chance Conversar Dialogar Expor seu sentimento Pra aquela pessoa amada Pra que viver De ilusão Boy refrão Um pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir Dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu Meu Deus Jesus abençoe essas pessoas Para o Deus E o seu moral Essa é a sua Essa é a sua Manda louca do povo Arrojando, arrojando, arrojando Só queria mais um ponto Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer gostoso E se isso for pecado Quem vai me julgar? Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ele Sou o seu amor Sou o seu amor Que vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas eu amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas eu amo você Você e ele não tem nada a ver Parabéns para a empresa Parabéns, abençoado Deus te abençoe Luísa Parabéns, alívio Tocó Ponto BR Bora rocha, bora rocha Gostou, Deus te abençoe E a gente faz amor E Cristo, eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Basta o bão aí Canta triunfo Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu não quero perder Mas eu amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Só tá eu e você Nada a ver Nada, 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 nada Arrojando Meu Deus do céu, maravilha Novinha, novinha Novinha, novinha O mundo deu um giro e olha aqui onde estou Você não pensou Você nunca me olhou Fingiria que não me conhecia Todo dia, olha aqui todo dia Fingiria que não me conhecia Todo dia, todo dia Todo dia E agora vem me paquerando com olha de desejo Querendo um beijo, correndo atrás de mim Se você quer mesmo meu amor Tem que dar valor Eu não sou tão fácil assim Se você quer mesmo meu amor Se você quer mesmo meu amor Tem que dar valor Eu não sou tão fácil assim Agora fiquei Agora fiquei dozinho Eu fiquei dozinho Eu fiquei dozinho Por quê? Porque virei o gostosinho O gostosinho O gostosinho Agora fiquei dozinho Ela que fiquei dozinho Eu fiquei dozinho Porque virei o gostosinho O gostosinho Chama a voz Chama a voz Mais uma, minha gente O mundo deu um giro e olha aqui onde estou Você nunca pensou Você nunca me olhou Fingia que não me conhecia Todo dia Todo dia Fingia que não me conhecia Todo dia Todo dia E agora vem me paquerando com olha de desejo Querendo um beijo, correndo atrás de mim Se você quer mesmo meu amor Tem que dar valor Eu não sou tão fácil assim Eu não sou tão fácil assim Se você quer mesmo meu amor Tem que dar valor Eu não sou tão fácil Baixinho, bora, deixa a galera, deixa Agora fiquei dozinho Por quê? Por quê? Por quê? Agora fiquei Agora fiquei docinho Eu fiquei docinho Eu fiquei docinho Porque virei o gostosinho Porque virei o gostosinho O gostosinho O gostosinho Porque virei o gostosinho O gostosinho O gostosinho Fala que ainda sente saudade Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer Tá que nem eu, fala Que até mudou de cidade E o sentimento foi na mala e a tristeza já não dá pra conter Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa amor? A ausência vai machucar o coração Fala que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda pensa em viver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca faz sua gente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo por favor Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa amor? A ausência vai machucar o coração Fala que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda sente No meu Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo por favor Fala logo por favor Eu me apaixonei Me entreguei Me entreguei E nunca imaginei Gostar de alguém assim Meu coração bandido Se transformou Meu Deus, isso é amor Segura, Marcelo E o que será de mim Mas se for tudo ilusão Só o tempo Só o tempo é quem vai dizer O preço alto da solidão Se for preciso eu pago Baixão, bora Quem sabe canta comigo, bora Deus Sem ela me vejo sem saída Oh Deus Eu amo demais essa mulher E faço tudo o que ela quiser Mas eu fico sem ver os seus Arrocha, boy Terceira, seta, aplausos Quero abraço, irmão Quero até triste Chega, sou Mas eu fico sem ver os seus Arrocha, boy Mas se for tudo ilusão Só o tempo é quem vai dizer O preço alto da solidão Se for preciso eu pago pra ver Deus Traz essa mulher pra minha vida Sem ela me vejo sem saída Estou contigo em esmero E vou enlouquecer Oh Deus Eu amo demais essa mulher E faço tudo o que ela quiser Mas eu fico sem ver os seus Deixa a galera cantar a voz Deixa Oh Deus Estou de desespero e vou enlouquecer Meu Deus Oh Deus Eu amo demais essa mulher E faço tudo o que ela quiser Mas eu fico sem ver os seus Sem beijos seus Estranho não, eu vi gente É repertório novo, sempre inovando Gostosinho Bora, bora, bora Vem que notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu descante Seu celular tá sempre desligado Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando Seu celular tá sempre desligado O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Baixa o boy Quase morri Levou minha vida Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não tentou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí E foi aí que eu decidi E foi aí que eu decidi Pois sei que quando eu saí Pra quê? Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você está sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida E destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz Me diz então Por que você não tentou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Baixa o boy E feria Quase morri Quase morri Levou minha vida Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não tentou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem Boa boy Dá aquele abraço, galera Que fosse o verde aqui Terra de Amauri Mulher de Areia Branca Chama, boy Chama, 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 chama Unha Pintada Show O gostosinho Eu... Cansei de sofrer Cansei de chorar Eu não quero morrer Vou desabafar, porque pensei que assim não dá Cala-me tanto amor como eu Agora eu vou seguir minha vida Eu quero uma bandida e foi você que perdeu Perdeu meu amor Perdeu, perdeu Cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu O cara gostoso, a rocha perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Cara gostoso e maravilhoso como eu Perdeu, perdeu Cara gostoso Jovem Boy Sexta festa do Boteco, parceiro Ruby Boy Todas unhas coladas O sonho acabou Fui eu quem desistir Não vale a pena Correr atrás de alguém que nunca me quis E se algum dia Você chorar Vai se lembrar de todo o meu amor E vai se arrepender Mas vai ser tarde, perdeu Perdeu, perdeu O cara gostoso e muito bom Perdeu Perdeu, perdeu O cara gostoso, a rocha perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu O cara gostoso e maravilhoso como eu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu O cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu Parceiro João, galera do brinquinho Meu parceiro Chama Boy Mais um OT Essa é estourada de Maros Lindo, lindo Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida De solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Eu tava procurando Eu achei Se quer cinema Eu sou par perfeito Se quer curtir Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa O manto o dia inteiro Dividi comigo Dividi comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora são os dois Três, 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 quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Na verdade eu sempre fui Chama Boy Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Eu achei Ei, você Mudei o boy Se quer cinema Eu Ou ficar em casa O manto o dia inteiro E nessa vida Agora são os dois Três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou par perfeito Se quer curtir Balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa O manto o dia inteiro Dividi comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora são os dois Três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem É paixão, apaixonada Romântica Mais um do gostosinho Emílio, sonorização MC News A melhor do Brasil Três, quatro Essa é sucesso Essa é sucesso Três, quatro 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 Valeu, meu irmão Perfeito Marival Aquele abraço, irmão Deus te abençoe cada vez mais Vai, baixinho Deixa a galera começar Com mim, bora A galera já por um Eu me apaixonei só em E com a força desse sentimento Eu te juro Não aguento Tô querendo Um beijo Te amar Nossa garra de Viu Você pra mim foi Como a lua Brilhou no céu Na escuridão Um brilho forte No meu peito Que clareou Meu coração Você fez nascer em mim Estou tão perdido Do seu lado Eu me sinto tão vivo Juro que nunca Sente nada Você mexe comigo Canta, gente Se você quer saber O quanto eu te amo É só contar Todas as águas Do oceano Por toda a minha vida Meu bem Eu te espero Eu sonho Com teu amor Peço que acredite Estou sendo sincero Xão Gói, Rony Romantismo do Brasil Você fez nascer em mim Meu amor Me sinto tão vivo Do seu lado Eu me sinto Como eu sinto tão vivo Juro que nunca Sente nada Nada assim Você mexe comigo Você mexe comigo Deixa baixinho, boy Se você quer saber O quanto eu te amo Por toda a minha vida Meu bem Eu te espero Se você quer saber O quanto eu te amo É só contar as botas De água Do oceano Por toda a minha vida Meu bem Eu te espero Eu sonho Com teu amor Peço que acredite Estou sendo sincero Eu sonho Com teu amor Peço que acredite Estou sendo sincero Sonho Com teu amor Peço que acredite Estou sendo sincero Boa aí A cena que você viu Não é o que você pensa É o que você tem certeza Sofrimento é grande, viu? Chore, amigo Chore Mulher Não é o que você está pensando Se acalma A cena que acabou de ter Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Só tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo Exatamente tudo Aquilo que plantou Quantas vezes Um carinho E te pedi Pra que? Pra fazer amor O rei da atualização Aqui a qualidade é garantida Quantas vezes Te beijei E você Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Se eu errei Se eu errei Se eu errei Você também errou Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa Não me ignora Só tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo Exatamente tudo Aquilo Quantas vezes Que eu quis O que? O que? Pra fazer amor Pra fazer amor Bora, gaminho Bora, gaminho Bora, gaminho Debaixo, embora Quantas vezes Te beijei E você Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Arrochando, arrochando, boy Quantas vezes Que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes Te beijei E você Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Se era Não é o que você Está pensando Unha pintada Show O gostosinho Boi Sucesso Apaixonado Chame E essa tá na boca da galera Unha pintada O gostosinho Arrochando, arrochando Apertadinho Tava em casa Pensando em nós dois Fiz uma viagem Voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Sem orgulho Eu confesso Iria apelar Queria somente uma noite Contigo outra vez Pra te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Pai de um desespero Porque na minha cama Ainda tem o seu cheiro Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Seu bó Estrela, estrela Estrela, estrela Som de guitarra Maravilha, gente Arrochando Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Sem orgulho Eu confesso Iria apelar Queria somente Uma noite contigo Outra vez Pra te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Me vejo em outros braços Que não são seus Morrendo de saudade Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem o seu cheiro São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem o seu cheiro Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, teu medo De nunca mais ter o seu beijo De nunca mais ter o seu beijo Eu acho que leva o jeito Pra te fazer Feliz então deixa Que sempre haga O meu prazer Vem beijar minha boca Beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte Traz tanta dependência Eu tô viciado em você Como uma brilha no mel Com uma brilha no mel Beber mil goles de amor Vem beijar minha boca Beber mil goles de amor Boca aí, pessoal Arrocha Paixão tá forte Traz tanta dependência Tô viciado em você Quero ouvir Como uma brilha no mel Petalho do céu Eu vou encher A cara com seus beijos claro Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Oh 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 O mesmo apartamento em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, estou aqui na frente Imaginando chuva e arroz na gente Não vou de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, estou aqui na frente Imaginando chuva e arroz na gente Oh, 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 oh Já faz seis dias que eu não vou em casa A mulher invocada, ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefone, ainda não chegou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefone, Bernardo Não tô fazendo nada, eu tô no triunfo Eu só tô curtindo o gostosinho e a pintada Mas o que é quento, mas que frio e bobo Se eu chegar e dar, viver e brincar comigo Eu volto pro triunfo de todo Já faz seis dias que eu não vou em casa A mulher invocada, ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefone, ainda não chegou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefone, com quem estou Deixa de bobagem, não tô fazendo nada Eu tô no triunfo, eu só tô curtindo O gostosinho e a pintada Mas o que é que é isso? Mas que sim, um bobo, um bobo Se eu chegar em casa e vir brincar comigo Eu volto pro triunfo, eu volto pro triunfo de todo Vai ser o Roberto Almanza Rocha, velho Grande composor, meu menino Galera do Bonfim Vai ser o preto Galera do pau de leite, aquela nação Repertura o novo gol aí Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece uma louca paixão Amigo, outra vez briguei com ela Amigo, outra vez liguei na mão Eu choro, não sabia que era ela Queria conquistar meu coração Amigo, hoje estou dividido Amigo, eu confesso que chorei Por ampar, alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinho Eu confesso que chorei Bora! Morramos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece uma louca paixão E quem sabe assim ela toma juízo E mande embora esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, Danilo Jambói! Repertura o novo gol do rio Amigo, outra vez briguei com ela Amigo, outra vez liguei na mão Eu choro, não sabia que era ela Queria conquistar meu coração Amigo, hoje estou dividido Amigo, eu confesso que chorei Por ampar, alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinho Eu confesso que chorei Mas vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece uma louca paixão E quem sabe assim ela toma juízo E mande embora esse amor bandido E mande embora esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, Danilo Mas vamos tomar cachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece uma louca paixão E quem sabe assim ela toma juízo E mande embora esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, amigo Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, amigo Gente, eu quero agradecer a vocês aí Que no último CD Graças a Jesus A galera baixou Mais de 100 mil da Lourdes, não foi isso aí? Obrigado por todos que baixaram o CD aí, viu? Graças a vocês Primeiramente Deus E depois vocês são os anjos Que Deus coloca em nossas vidas Próximo dia 29, próxima sexta-feira Lá em Aracaju tem gostosinho, viu? Pra vocês Dia 30 Colônia 13 Dia 1º Itabaiana Iarauá Rua de gravações Melhor a gente terminar O campo tá assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que isso é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo Me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Pra você ir pra Stephanie Vou procurar outro alguém E sair por aí E enquanto a você Desejo toda felicidade Eu quero que você seja muito feliz Bora! Não aceito mais Não aceito mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não aceito mais Outro amor em sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Eu vou procurar outro alguém Eu vou procurar outro alguém E sair por aí E enquanto a você Desejo toda felicidade Eu quero que você seja muito feliz Baixinho, baixinho Não aceito mais Não, não quero mais Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Não, não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Da sua vida Arrocha, arrocha, aperta Meu nome mudou Prazer me chama e de tristeza Sob nome desamou Na rua coração Divido apartamento com zambique Se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar O dinheiro carrega as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e alegrias É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Meu nome mudou Prazer me chama e de tristeza Sob nome desamou Na rua coração Divido apartamento com zambique Se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o par Onde recarrega as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas É que eu estou É que eu estou É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo É que eu estou Passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Que alguém me ligou Que alguém me ligou Passando o Alex Ribeiro Aquele abração Era tão perfeito Era como um sonho Tudo que... Essa é fã de verdade Ê, Tardinho Nosso amor era tão lindo Eu já pensou que eu Descaro em preço Arrocha, boy arrocha Mas tudo mudou Você se foi Não sei o que fazer Vou pra continuar Canta Simão Dias Basta o bote Você me ensinou Amor Tocou Ei Bora, Bastião Tocou 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 Outro dia Um amanhecer Outra chance Pra curar a dor Quem sabe Aprenda Te esquecer Bora, Igor! Quantas noites Quantas noites Que eu não dormi Esperando Esperando Só você Voltar Pra mim Quais tudo mudou Quais tudo mudou Você se foi Não sei o que fazer Pra quê? Pra continuar Ao viver Você me ensinou Você me ensinou Amor Você me ensinou Paixão Tocou no fundo Minha alma Mas machucou Meu coração Não sei se um dia Eu vou achar alguém Como amei você Tudo de bom Tudo de bom que eu aprendi Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz Baixão Vai! Você me ensinou Amor Não sei se um dia Eu vou amar alguém Tudo de bom que eu aprendi Sofrer Sofrer Hoje só me faz Sofrer 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 Sofrer